Meus pais não me apoiam, minha mãe não me apoia, eu não recebo apoio de ninguém, eu não recebo apoio dos meus familiares, eu quero ser designer gráfico. E aí, gostou da interpretação? Cara, aqui é, hã? Nível Rede Globo. Não. Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo legal? Não? Por que que não tá bem, cara? Por que que não tá bem? Sim, atendi. É difícil, né? Você não tá tendo apoio da família, você chegou num belo dia ali na reunião de família, no almoço de domingo e falou assim, papai, mamãe, eu quero ser um designer gráfico. Não, você é burro, cara, que loucura. Ou também você falou que queria ser um ilustrador, um desenhista. Eu imagino a cara dos seus pais nesse momento, tipo... É difícil, gente. É muito difícil. Quando você quer alguma coisa ou quando você quer trabalhar em algo que a sua família ou seus amigos não te apoiam, não te dão a mínima atenção, mas eu tenho algumas informações pra passar pra vocês que eu acho que vai ser bastante interessante. Mas, antes de tudo isso, por favor, se inscreva no canal. Eu preciso ganhar em dólar. É que você tá me entendendo. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vai sumir agora, ó. Me siga nas redes sociais, tem sempre conteúdo muito bom, muito interessante. E acesse o meu blog. Acesse o meu blog lá. www.andrecostadesign.com.br Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você tem que entender, e eu acho que eu vou ser um pouco duro nessas palavras, Mas a primeira coisa que você tem que entender é, ninguém é obrigado a te dar apoio pra nada. Tá vendo? Eu falei que ia ser duro nisso. Nem seu pai, nem sua mãe, nem sua irmã, nem seu cachorro, nem sua esposa, sua filha, sua... Ninguém é obrigado a te dar apoio pra nada. Nada mesmo. A partir do momento que você escolhe uma profissão, que porventura seja, sei lá, diferente, vamos dizer assim, uma profissão assim que não é comum, as pessoas que não conhecem esse tipo de trabalho, eles tendem a ficar um pouco retraídas pra aceitar o que você está propondo, o que você vai fazer, talvez pelo resto da sua vida. Isso é normal. Calma, relaxa. Ninguém é obrigado a te dar apoio. Ninguém é obrigado a falar, pô, tô com você nessa. Sim, se você quer alguma coisa, a primeira pessoa que tem que acreditar é você mesmo. Esse negócio de eu não tenho apoio, eu não tenho um estímulo pra fazer tal coisa, isso tudo é balela, desculpa. Não seja do tipo de pessoa que se apoia nos outros pra realizar o que você quer. Eu mesmo, se eu fosse esperar alguma coisa de apoio pra chegar e ser o que eu sou hoje, um designer gráfico, um ilustrador, eu tava perdido, sinceramente. Não por meus familiares. Eu acho que meus familiares, eles me apoiam muito. E eu tenho muito a agradecer, muito a agradecer a eles, sabe? Minha mãe, minha outra mãe. Chupa essa. Tenho duas mães. Meu padrasto, o meu irmão, o meu tio, que eu considero como irmão também, o meu pai. Mas todos eles me apoiam muito, mesmo às vezes sem saber o que eu faço da vida. Mas é o seguinte, existe dois lados da moeda, como eu sempre gosto de falar que existe dois lados. Primeiro, é quando você, um adolescente ou um jovem, que mora com seus pais, e você chega nos seus pais e fala, pai, mãe, eu quero ser um ilustrador, eu quero ser um designer gráfico. Provavelmente, vai ter os pais que apoiam, mesmo sem saber o que é, e tem os pais que não apoiam, porque queriam que o filho seguisse outra profissão. Isso é normal. Você tem que relevar isso. Por quê? Porque os seus pais não são da mesma época que você. Eles nasceram em épocas diferentes. Em épocas que advogado, doutor, médico, engenheiro, essas profissões que às vezes os pais sonham para os seus filhos porque falam que dá retorno financeiro. Esse pensamento dos pais é que eles querem o melhor para o filho. Mas é claro que, às vezes, o filho, ele sabe o que é melhor para ele mesmo. E sabe que, seguindo nessa profissão, ele vai se dar bem. Então, não entre em discussão com seus pais. Não entre em atrito com eles. Apenas faça. Acredite em você. Acredite no seu potencial. E vá em frente. Se você é bom no que faz, com certeza os seus pais vão começar a te olhar com outros olhos. E assim, vão acabar até perguntando, filho, o que você faz na frente desse computador? Por que você fica o dia inteiro falando com as pessoas, sendo que você não vê elas pessoalmente? Filho, olha esse carro aí que você comprou, hein? Foi com aquele trabalho no computador? Poxa, que legal! Há também outro caso, que esse, eu confesso que é o meu caso. O caso de você estar casado, você ter uma família, uma casa para sustentar, contas para pagar, e você chega na sua... E você chega na sua esposa... E você chega na sua esposa e fala, amor, eu quero ser designer gráfico. Tipo, ela vai falar, mas o que é isso? Ou se não, pode acontecer também de, amor, estou mudando de carreira, eu vou seguir meu sonho, eu quero ser designer gráfico. Algumas esposas vão falar o quê? Ah, legal! E cidadinha? Outras vão falar assim, não você está ficando maluco, você vai largar o seu emprego lá de engenheiro para virar designer? O que é isso? O que isso faz? Você já está com emprego fixo lá, a gente paga as contas certinho, a gente está pagando a escolinha da Gabriela, e tudo... Meu Deus, você não vai fazer isso, não. André, você não vai fazer isso, não. Já outras vão falar assim, ô, amor, puxa, nunca é tarde para você seguir isso que você quer. Lá em frente. Isso não é... Desculpa, gente, eu estou rindo porque minha esposa não sabe o que eu faço até hoje. Quando eu chego assim nela, amor, eu aprendi tal técnica nesse software gráfico que... E não sei o quê. E a cinema 4D que eu estou aprendendo. E não sei o quê. Ela fala assim, ah, legal. Ó, é... O boleto foi pago? Isso não quer dizer que ela não te apoia, que ela não esteja do seu lado, ou que o seu marido não esteja do seu lado, se você é uma designer gráfica. Isso quer dizer que eles querem ver resultados. Eles querem ver resultados do seu trabalho, independente da área que você está seguindo. Então, a primeira coisa que você tem que ter com você é que você escolhe os caminhos que você quer. Não fique dependendo dos outros. Não fique se martirizando por você não receber elogios de quem você gostaria. Procure os elogios daqueles que você vai se propor a atender. Veja, analise, veja se é o momento certo para você seguir essa carreira. Se você tem convicção que você tem um bom trabalho, tem um bom portfólio, você tem tudo ao seu favor, então vá e não espere pela opinião dos outros. Lá no meu blog tem um pequeno resumo da minha história, de como eu iniciei a minha carreira de designer gráfico e ilustrador freelance, trabalhando em casa, em home office. Você pode ver lá que eu não liguei para a opinião dos outros, eu não liguei se a minha família ia ser contra ou a favor disso. Eu apenas fui e deu certo. Pelo menos está dando certo. Quando a gente procura muitas desculpas, significa que a gente não tem coragem para olhar no espelho e falar só depende de você, só depende de mim. fazer isso que eu quero. Agora, eu quero falar uma outra coisa. Da mesma forma que ninguém é obrigado a apoiar suas ideias, seus projetos, o seu trabalho, você também não é obrigado a apoiar o trabalho de ninguém. Porque quando você fica bom naquilo que você se propôs a fazer e bateu no peito e falou eu vou ser, você começa a ser notado, começa a ser reconhecido e acaba que as outras pessoas tendem a ser mais tendenciosas ao chegarem em você e falar que precisa de você depois que você precisou do apoio delas e elas não te ofereceram isso. Então, coleguinha, quando você chegar lá, não esqueça de quem te apoiou ou não, não esqueça dos tropeços que você teve que ter, cair, levantar, sem o apoio de ninguém. Quando você chegar lá, as pessoas vão correr atrás de você. Talvez por status, talvez por necessidade de algum trabalho que você desenvolve que agora elas precisam de você e agora é o maior amor do mundo com você. Não se deixe levar pelos outros. Nunca, em hipótese alguma, nunca se deixe levar pelos outros. Você tem que acreditar em você mesmo. Só você sabe, as noites que vai passar estudando na frente do computador, trabalhando, aperfeiçoando, estudando, procurando novas técnicas, novas maneiras de atender seus clientes. É só você. Não tem jeito. Bom, dado o recado, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostou, clica no joinha, no gostei, para eu saber que vocês gostaram e comentem aqui embaixo se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, como vocês lidam com as pessoas, com seus familiares que não te apoiam, não te dão palavras de ânimo, não levam a sério o que você faz na frente do computador, trabalhando. Como é que vocês lidam com isso? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais, tá bom? Então, aquele abraço, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!